Olá amigos, dando sequência a série de entrevistas da Rede Massa com os candidatos à Prefeitura de Maringá, quero lembrar que o convidado terá 7 minutos para falar sobre até 10 temas. E hoje nós recebemos o vereador e candidato a prefeito, Ulisses Maia do PDT. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, agradeço esse espaço democrático que a Rede Massa nos concede. O senhor pode sortear o primeiro tema. E o primeiro tema é segurança pública. Os índices de criminalidade aumentaram bastante nos últimos dias, essa é uma preocupação da comunidade. Candidato, o seu tempo passa a contar a partir de agora, fique à vontade. Nós não temos polícia militar suficiente para o trabalho preventivo e ostensivo em Maringá. Temos 220 militares para um número mínimo que seria 640. Temos 13 viaturas para uma quantidade mínima que seria 40. Então não temos o policiamento, por isso os índices de criminalidade estão aumentando. A nossa resposta virá pela Guarda Municipal, como várias cidades do Brasil fizeram e deu muito certo. Abaixou-se os índices de criminalidade. Nós vamos pegar a Guarda, aumentar o efetivo, armar a Guarda. A discussão é essa, armar a Guarda, porque a lei federal permite, evidentemente, armar após um treinamento, uma capacitação dos nossos guardas municipais. Aí eles vão fazer o trabalho preventivo e ostensivo de rondas de circulação na cidade. Faremos módulos em alguns lugares estratégicos da cidade, bairros com grande aglomerado de população e também no terminal e ao entorno da UEM. Então a resposta virá pela Guarda Municipal, sem, evidentemente, cobrar do Estado também a contrapartida para a Polícia Militar. Candidato, seu pode, seu tchau. O segundo tema, vamos ver. O segundo tema é funcionalismo público e também cargos comissionados. Olha, essa proposta nossa é muito clara, está no nosso plano de governo. Número um, faremos um jeito diferente de administrar Maringá. Menos política e mais técnica, mais profissionalismo. A nossa coligação é pequena, como vocês percebem, pouco tempo na televisão, porque não temos dezenas de partidos que foram anexados a uma coligação por conta de compromissos de cargos na Prefeitura. Nós enxugaremos a máquina administrativa, vamos reduzir o número de secretarias. Nós temos em Maringá 513 cargos de confiança criados. Exagerado, é mais do que Curitiba, é 10 vezes mais do que Londrina, é exagerado. Esses cargos são cabos eleitorais pagos com recursos da população para trabalhar de dois em dois anos. Basta ver as esquinas da Brasil ou do centro, depois das cinco horas, que está lotado de gente, até de terno, que são os cargos comissionados, indicados pelos partidos, pelos políticos que apoiam o grupo que está na administração. Somos contra isso, vamos exonerar mais de 200 cargos de confiança. Teremos uma economia de aproximadamente 20 milhões por ano. Recursos que só eles seriam suficientes para construirmos 10 creches e zerarmos a fila de 4 mil crianças na fila de espera. Então, não terá esse trabalho político eleitoreiro usando a estrutura da prefeitura para pagar cabos eleitorais para trabalhar de dois em dois anos. Vamos enxugar a máquina. Mais um tema, por favor, candidato. E o próximo tema é transporte público. Uma preocupação da população também. É uma preocupação da população e Maringá está na contramão das cidades do tamanho de Maringá ou maiores. Que o primeiro caminho a se fazer para cuidar do trânsito é investir no transporte coletivo. O transporte coletivo de Maringá, porém, não incentiva as pessoas a usar, porque ele é caro, demorado, superlotado, sem o mínimo de conforto. Basta olhar o nosso terminal, basta ver os abrigos onde as pessoas esperam ônibus. Nos bairros, a maioria é um toco. E a empresa está aí, não tem a mínima atenção aos usuários do transporte coletivo e ela determina o que ela quer fazer. A empresa visa o lucro, mas a prefeitura tem que intervir no contrato e decidir ações para priorizar, não a empresa, e sim priorizar o usuário. Nós vamos mexer nisso, nós vamos incentivar as pessoas a usar o transporte coletivo. Ele tem que ser rápido, ele não pode ser demorado como ele é, não pode ser superlotado, tem que ter mais linhas. Vamos mexer no preço através da planilha de custo, que é sigilosa. Ninguém tem acesso a essa planilha de custo que se estabelece o preço da tarifa, que sem ter motorista, aliás, sem ter cobrador, é um dos ônibus mais caros do Brasil, porque nós não temos cobrador. E aí a gente pergunta, por que está dessa forma? Bom, primeiro, em 2010, 2011, a Justiça obrigou a prefeitura a fazer uma licitação. A prefeitura optou por fazer uma licitação de forma exclusiva, em forma de monopólio para uma empresa, coincidentemente, a mesma empresa ganhou, e ganhou da prefeitura um contrato até 2051. É isso mesmo, 2051. Porém, em reportagens em nível nacional, mostrou que o GAECO, a polícia, está investigando fraudes em licitação de transporte coletivo em nove cidades, entre as quais Maringá. Então, por conta desta fraude que está sendo demonstrada pela Justiça, nós temos condição de intervir no contrato e até, quem sabe, rescindir esse contrato para permitir uma nova licitação, priorizando o usuário do sistema de transporte coletivo e não a empresa. O modelo que está aí é priorizar a empresa. Vamos ao próximo tema, candidato. E o tema é mobilidade. Em relação à mobilidade, primeira coisa, nós temos uma quantidade de carros exageradamente grande em Maringá, quase 300 mil veículos. E como o transporte coletivo é ineficiente, e as pessoas não são estimuladas a usar o transporte coletivo, elas estão indo para o carro, estão indo para a moto. Nós temos que inverter esta lógica. É a primeira grande ação para a gente melhorar o nosso trânsito, melhorar a mobilidade em Maringá. Investir fortemente no transporte coletivo. Mas na linha do que eu falei no bloco anterior, na resposta anterior. Resolvendo o problema do transporte coletivo, nós vamos diminuir um pouco o número de veículos. E trazer tecnologia para o trânsito. O que nós temos de tecnologia no nosso trânsito? Nada. Nessa campanha, estão falando tanto em tecnologia, estão falando em tecnologia para resolver todos os problemas do mundo. Acho que estão exagerando um pouquinho nas tecnologias. Até dá a impressão que duas clicadas de um celular, se resolve o problema de saúde, educação, de trânsito, meio ambiente, segurança. Acho que não é bem assim. Acho que a população precisa refletir para essas propostas fantasiosas que novamente voltaram à eleição. Eu falo coisas sérias, viáveis, verdadeiras, com condições de ser praticadas. Essa tecnologia que é importante, sim, nós vamos trazer para o trânsito, como as grandes cidades têm, e planejar melhor o nosso trânsito. Percebemos algumas inserções no nosso trânsito sem nenhum planejamento. Veja a Avenida Brasil, tirar a espinha de peixe com a proposta de fazer binários do transporte coletivo. O senhor tem 30 segundos para concluir. Infelizmente, não fizeram binários, fizeram uma intervenção nas 19 de dezembro, ficou pior do que estava. Então, tem que haver planejamento técnico e utilizar quem conhece de trânsito. Pode concluir, tem 15 segundos. Com 15 segundos, eu agradeço à Rede Massa pela oportunidade. Peço a vocês que estão nos assistindo e nos dê a oportunidade de representar a Maringá. Se você não quer continuar com o grupo que está aí, nós somos a opção para mudança. Vote 12. Obrigado, candidato, pela sua presença. É com você, Eduardo. Legenda Adriana Zanotto